Salve rapaziada, Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação a análise aí de um... ...compilation... ...de começar a seguir, vai ser engraçadamente os online, a sua inscrição... ...que todos os dias eu já trago três vídeos, e hoje não é exceção. Já trouxe aí ao meio-dia, Salvador vs. JP, na batalha do Elo, Tiradentes. Trouxe depois, Tubaína vs. Jualtinha, Vogo Tubarão vs. Jualtão. E agora eu tô trazendo essa compilation, dito pelo menino CDCrazy como... ...esse vídeo não tem uma rima ruim. Isso é o que nós vamos ver, então deixa o like e se inscreve. Além disso, quem puder e quiser, vai no canal do Ana Rosa e dá uma atenção na final e se inscreve no canal, fechou? Bora pro vídeo. Esse vídeo não tem uma rima ruim, foguinho. 3, 2, 1... Salve rapaziada, estão bem? Estou bem. É, eu trouxe a reação dessa batalha aqui no canal, vai lá ver. E é isso, o vídeo tá muito bom, eu espero que vocês curtam. E também queria dar o salve que a gente tem no Instagram, que é arroba Centro das Batalhas, que a gente tá passando bastante coisa lá. E que a gente posta aqui dia sim, dia não, 11 e meia. Se quiser ficar ligado no nosso conteúdo, ou se inscreve no canal, ou passe o horário aqui dia sim, dia não. É nóis rapaziada, bora pro vídeo. Vamos ver se tá recheado, o menino CDB tá recheado. Rapaziada que não tem batalha na sua cidade, e tem efeito de mal, o menino CDB falou que tá recheado, né? Tá com a pão, né? Mó papão o CDB falando que tá recheado. Também tem a escola de bate-papo. É nóis, bora pro vídeo que tá maneirão. Rima comigo pra você não compensa, vou torcer essa recompensa. Faz o seguinte, puta, eu sigo aqui na sessão. Vamos fazer uma votação, se eu ganhar fico com essa premiação. Vai, vou ver se eu tava louco, fica uma roupa pra você tentar aguentar. Sinceramente, não mano, eu acho melhor pra barulho e você até voltar. Posso voltar pra minha cidade, porque a minha flora ainda é de barro. Tá procuro, ou quando tá feito, seco até minha flora e seu carro. Cara, Salvador. Fudeu. Fudeu. Ruidade, ruidade. Ah, porra, moleque, coitado do Bigão, só vou pra ele, pai. Ruidade, 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 ruidade. Ruidade, 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 ruidade. Ruidade, ruidade, ruidade. Ruidade, 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 ruidade. Fiel patrão, caralho Vai se foer, na verdade tem mano do voeiro Que tem a alma que brilha bem mais do que você Tá ligado? Eu faço uma parada Sua mercadoria é barata Minha mercadoria é pra quebrada Mas cê sabe que eu te mostro Eu faço cristalha arte brasileira Se eu tô com mercadoria, eu tô pra favela Pra minha favela inteira Batendo, desenvolvendo Tá ligado que você é ruim Cê falou que isso é rima demais Mas isso é de menos pra mim Cê tá ligado, amigo Corre, mano, tá ligado na rima Ele falou pra segurar o milhão Tu não tem tudo feio, então segura a bola Vou atirar, cê tá ligado Acabou com você, o meu fogo pode ser P do pique, eu vou topar alto, tá joia Mano, eu te mato, girl Mano, você não pegou Eu já batei no seu pé Mano, esse início é muito É muito engraçado esse rádio Vai que é monstro É assim, véi Meu Deus, Bolsonaro Quem quer continuar testando o que é de mil graus Sério? Satisfação total Puxa aí, se você ganejar Nossa, você vai tomar Nossa, rima de louco da porra Cê caiu Trigojô Frigobá Tricolor Triple kill A irmã lá da ver Isso daí, parça Eu vou de louco, parça O cara já conheceu É só a filha Eu soco um pouco Mas também é o Pico 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 Paso Perigo é completamente louco Muito bom, mano Rima no voce é horrível No final do TV Rima Pois falta combustível E eu sou abastecido disso Eu vou te mostrar que o � sinners Hop é compromisso Você não é rei porque não quer Que tem cadeirante com disposição Que tem mais corre sem ter um pé Isso é a voz do improviso, pô Isso daí é o que você não acha É que na cozinha tô te empanando Mas tô te vendendo quando vou pro caixa Então passa, cê vai ver Que no código de barra vai falar pro cê Que não vale nada Porque a rima aqui nunca foi clichê Sempre foi improvisada Meu parceiro, já você achando que é esse cara Pra mim agora você mostra o quanto é afobado Você é emocionado Frango pra você serve a vácuo Por isso seu nariz tá empanado Frango também empanado E você só vem aqui de gracinha É que você é um frango defenado Ih, hoje eu março Você quer falar da minha roupa vacilou Você comprar essa blusa ali na Uantara Quando eu tava na promoção Tá vendo? Eu tinha que falar Oh rapaz, essa blusa não deve ser custada nem 10 reais Mas me explica qual foi o papo Esse Jordan aqui O Jordan tá com o Cristiano Ronaldo Ahahahah 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 Vai tomar no cu O Salvador era chato em 2020, mano, tá uma fase muito boa, mano. O Salvador era chato, mano, rola muito. Essa lata ela é foda. Quem não sabe, tá ligado. É muito difícil de falar isso aí, mano. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se você não gostou por algum motivo, deixa um comentário aí embaixo que a gente sempre dá uma olhadinha. E provavelmente a gente vai melhorar nos próximos vídeos. E se tiver uma sugestão de algum vídeo, ou se a gente quiser tirar uma dúvida ou comentar aí embaixo por qualquer assunto. Também é muito maneiro, eu gosto muito de ler os comentários. É nóis, rapaziada. Até depois da manhã com um vídeo muito maneiro. E tamo juntados. Valeu pelo apoio de sempre. Vocês são maneiríssimos com a gente. É, dessa vez ele não deu nenhuma... Nenhum motivo foi dar uma tumultuada nele. Eu gosto de brincar com o CDB, mano. Tá ligado? Quando eu vejo uns papos tordos dele lá. E amarro. Ah, esse CDB é engraçado, esse CDB é engraçado. Cara, de fato, esse aqui é um compilation bem daorinha, mano. Esse vídeo não tem uma rima ruim. Não sei se não tem nenhuma, né? Mas... Eu acho que não é pra pôr... Tem nenhuma rima... É, ruim cabe, sim. Eu ia falar nenhuma rima chata, mas acho que dá mesmo. Realmente, é um compilation legal de escutar, mano. Tipo, dá pra ver esse compilation, assim, em qualquer momento da sua vida. Que eu acho que o bug vai estar suave ainda, tá ligado? Não necessariamente por serem rimas atemporais. Mas porque é um compilation bom de ouvir, tá ligado? Tem compilation que é bom de ouvir. Tem compilation que é necessário de ouvir. Tem compilation que é meio-meio, mas... Pô, tá susto esse compilation aqui de escutar o bug. Tá daorinha, mano. Curti, curti, cara. Curti, mano. De verdade. Nem... Aliás, passar um pano aqui no... Passar um pente fino, passar um pano. Passar um pano é osso. Aliás, JP vs Salvador. Pô, essa batalha, mano, ela nem foi tão absurda, mas... Ela é muito legal pelo que ela representa, né? Eu falei bastante sobre isso no meu canal. No vídeo que eu trouxe hoje. Então, dá uma atenção que eu fiz uma análise lá. Falando sobre o Salvagão e o JP. Então, dá uma atenção. A batalha em Silo é absurda. Mas ela representa muita coisa, mano. Tá ligado? Nossa, tô com maior fome, mano. Nem comi ainda. Já é quase 4 horas da tarde, mano. Comi nada desde ontem. 10 horas. Aqui vamos. Mas... Não podemos parar. Deixa eu ver como é que tem aqui. Desinteressei pra falar. Hum... Ah, tá. Essa batalha do Eduardo Tiradentes em si. Porra, mano. Pelo que eu tô sabendo, acho que vai ser mensal. Isso tem tudo pra ser muito legal. Pique batalha dos amigos, tá ligado? Pode ficar numa proporção como aquilo. Batalha dos amigos, acho que tava sendo mensal, né, mano? Ou quinzenal, não lembro. Inclusive, não sei porque não voltou. Uma pena. Que era uma batalha que tava ficando muito foda, mano. E acho uma proposta diferente, né? O Cid, com a batalha dos amigos, ele fazia uma batalha numa casa lá que, tipo assim, era um número X de pessoas que podia entrar, tá ligado? Ninguém podia levar comida ou bebida. Todo mundo tinha que comer a mesma comida, a mesma bebida que tava lá. Era uma ideia meio estranha, assim. Tipo, sei lá, uma espécie de ditadura comunista. Mas a batalha era da hora, parça. Porque, tipo, como tem essa proposta, ficava todo mundo no mesmo barco. Eu achava legal. E... O bagulho é o quê, parça? Era mensal, tá ligado? E só ia os MCs que o Cid convidava, pelo que eu sei. Não sei se tinha sorteio. E, tipo, pra poder ir lá assistir, você tinha que assinar uma lista que esgotava. E aí uma van buscava as pessoas. Sei lá, era um bagulho muito doido lá, mano. Mas... Tipo assim... Ela deu muito bom, não por essas questões. Até porque o Cid só foi revelar essas questões. Um podcast depois, lá com o Bila. Mas ela ficou da hora porque ela era mensal e era um evento, sabe? E eu acho que tem que ter batalhas assim. Existem batalhas que são semanais, mas existem batalhas que são mensais, né? Ah, e as quinzenais? Ah, foda-se. As quinzenais eu... Entrando na semanal. Mas existem as batalhas que são mensais, né? Que são mais eventos, assim, né? Que você sempre vai chamar caras já com mais conceito, com mais visibilidade. E o duelo tiradentes, sendo assim, com o apresentador sendo o salvador, que é quem é hoje em dia, né? Vai ter tudo pra ser um puta evento, entendeu? Ele tá com uma estrutura financeira boa. Ele tem o network pra chamar quem ele quiser de batalha de rima. Tá ligado? Então, vai ser muito bom, tenho certeza. Não tem erro, mano. Ele fazer um evento... Vai ser pique o Arena do Flow, tá ligado? Só que com mais escalabilidade, eu acho. Tá ligado? E creio que o duelo tiradentes pode ser mais foda, porque eu acho que a proposta do duelo tiradentes é uma coisa mais batalha, tá ligado? É mais batalha do que show. Tem ali um show, pelo que eu vi, Pocket Show. Mas eu acho que o duelo tiradentes é mais batalha que show, pelo que eu entendi. Então, o bagulho vai ficar mais forte, tá ligado? Mas vai ser muito foda. Muito foda. Com certeza, se eu tiver de bobeira no próximo duelo tiradentes, eu vou encostar pra conhecer, tá ligado? Não sei se tem sorteio, mas independente eu vou encostar pra conhecer. Porque Cidade Tiradentes é longe pra caralho, mano. Nossa, mano, se eu tivesse uma linha de monotrilha ali chegando... Porque a linha prata aqui em São Paulo só vai até São Mateus, né, mano? E Cidade Tiradentes ainda depois de São Mateus. Se tivesse ainda estações de monotrilha chegando até Tiradentes, nossa, ia ser maravilhoso. Tá nos planos de governo, né? O problema é que os caras vazem, né, mano? Nossa, mas ia ser maravilhoso. Aí ia ser uma reta só, mano. Que aí eu pegava a Cidade Tiradentes, pegava ali a linha prata inteira, aí baldeava ali pra linha verde e fé. Aí eu já cheguei em casa rapidão depois, mano. O problema é que a última vez que eu fui pra Cidade Tiradentes, que eu fui pra Arena do Flow, num evento fechado, eu e o Yongui, a gente teve que dividir um Uber até São Mateus, porque senão a gente não ia conseguir pegar o trem em São Mateus e a gente perdeu o último, aí fodeu. Aí o Yongui ficou pela linha prata e eu ainda consegui chegar na verde. Aí eu voltei correndo da linha verde, fiz um Cooper, tá ligado? Fiz um Cooper da linha verde até minha goma, fiz a linha verde inteira. Pai, completamente louco na Vila Prudente, correndo um ano da manhã ali, ó. Tá ligado? Mas nós é o corre. Deixa eu ver como é que teve aqui. Não sei nem por que eu tô falando dessa história, nada. Me perdi aqui, perdi a coesão do bagulho. Depois a gente tem o Pedro. Pedro Triki, mano. Brincão, Pedro Triki é brabo. E aí esse round dele faz... Eu não consigo, mano. Eu acho muito engraçado, parça. Eu sei que ele tá falando do Major Rita. Mas eu não tenho que esse round aí, pai. Eu ia achar mais. Pedro Triki é engraçado, não é que é bom. Deixa eu ver como é que teve aqui. Pedro Triki é uma delícia. Banda a ver, pô. O perigo, ele é pique aquela tartaruga do Nemo, tá ligado? É o perigo, mano. Não tem como não, velho. Não sei como ninguém nunca pensou nisso, né? Acabei de pensar nisso, mano. O perigo é 100% a tartaruga do Nemo, mano. Deixa eu ver como é que teve aqui de bom. Ah, Big Mike versus Tubarão. Quem não viu essa batalha, veja. Até falei no começo do vídeo, veja. Eu trouxe já reação no meu canal pra dar aquela moral pra melhor batalha da edição Dona Rosa. Da edição passada. Já saiu agora nesse compilation do CDB. Saiu em outros compilation. Uns canais de reação que eu tô falando que vão trazer. Tá todo mundo flodando, né? E vejo o vídeo original lá na Ana Rosa pra dar uma moral nas views. Mano, de verdade. Tem muita gente falando, né? Foi melhor do ano. Ah, é a opinião. Não sei dizer exatamente se foi melhor. Eu sempre falo isso. Nunca afirmo se é melhor. Mas que tá entre as melhores, tá. Aí sempre vemos filha da puta. Por que você colocou o melhor do ano no título? Existe uma coisa chamada marketing. Você sabe o que é isso, filho da puta? Tomar no cu, cara. E outra. Se eu achar que é melhor, não posso ter mais uma opinião. Gente chata do caralho, né, mano? Puta que baril, mano. Puta que baril. Se fuder, mano. Os caras é muito chato, mano. Os caras é muito chato, mano. A gente nunca faz um baitzinho quando a gente faz. Uma coisa é quando os caras, porra, toda semana colocam. Melhor do ano. Isso aí eu acho realmente uma tiração. Agora eu colocar uma vez o bagulho. Nunca coloquei. Que gente chata, parça. Tomar no cu, mano. É, mas vamos lá. E outra, parça. Eu nem ia colocar. Eu coloquei, parça. Porque os próprios MCs falaram, parça. O Tubarão e Brink, mas que falaram. Nossa, mano. Se parar, vocês. É melhor do ano, hein? Todo mundo na plateia tava alucinado. Os próprios MCs postou, parça. No Instagram, mano. No bagulho, tá ligado? Então, mano. Não é uma coisa que veio de mim, mano. O pessoal tem que entender isso. Enfim. Depois tivemos o Salvagão aqui. O Salvagão, parça. Essa época é 2020. Que era a época da Batalha dos Amigos. Ele tava muito bom, mano. Tava na melhor fase de batalha dele. Aí veio a pandemia e ele se aposentou. Foi uma coisa somada outra. Acho que se ele não tivesse o fator pandemia. Talvez ele não tivesse se aposentado de vez. Ele até fez o contrato com a GR6 ali, pá, na época. Mas. O bagulho é o quê, parça? É escalabilidade. É projeção, né, mano? Foi meio que uma soma, mano. A pandemia ali veio já pra roubar a brisa. Então, ele tinha que fechar com aquilo ali, mano. Porque ele não tinha a maior proporção em batalha. Porque a pandemia veio. Saca? Mas pode ser que se não tivesse vindo a pandemia, ele continuasse em batalha por uma cota ainda. A gente não sabe, mano. Às vezes o cara consegue dividir ali. Tudo é possível. A gente faz também o Guri falando esse bagulho aqui. Ter Sherman, Wallaby Way, 42 Sidney. Parça, isso aqui é um bagulho muito difícil de falar. Porque eu nem lembrava o que que ia ser. O cara tem que ter visto muito mesmo pra lembrar disso aqui, parça. Peixar, mano. Eu só lembrava do Peixar, mano. Sidney. Eu não lembrava do Allaby Way, 42, tá ligado? Então, o Guri foi zica nesse bagulho aí, mano. Tá porra, mano. Compilation bom, mano. Gostei. Não tem muito mais o que falar. Parabéns ao menino FD Crazy. E é isso, família. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. E me segue no Instagram do Rudo Barweb. Tamo junto. Satisfação e é nóis.